Música Olá, cursistas! Sou a professora Wanderleia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Dando sequência ao nosso curso, vamos trabalhar agora a disciplina Participação Política e Cidadania. Peço que anotem as dúvidas que aparecerem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Haverá um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E, para que tenhamos um bom resultado, ressalto a importância da dedicação de todos nos estudos. Como diz a frase de um autor desconhecido, Faça o melhor que puder. Seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Então, foquem e façam o melhor que puderem. Vamos começar? Na aula de hoje, vamos trabalhar os seguintes assuntos. Mundo da política e o significado do poder. A política em nossa vida. Cidadania e espaço escolar. As relações sociais e poder no interior do espaço escolar. E cidadania e educação. O objetivo do nosso estudo é analisar a representação política e o exercício da cidadania na sociedade brasileira. Analisar também o caráter político que envolve as relações sociais no interior do espaço escolar. As relações diretas e indiretas de participação política e as relações de poder. Então, vamos lá? Mundo da política e o significado do poder. Você já deve ter ouvido falar que futebol, religião e política não se discutem. Não é mesmo? Pois é. Várias áreas do conhecimento já comprovaram que tal ditado popular não se sustenta. E nossa conversa nesta aula gira em torno da política e das suas variáveis e categorias. Mas como se dá a política? Somos sujeitos políticos da política? Ou ela acontece distante de nós, nos parlamentos, assembleias, câmaras e locais suntuosos, onde dificilmente temos acesso? A política em nossa vida. Vamos iniciar nossa conversa situando a dimensão da política em nossa vida. Para isso, vamos utilizar autores desse campo do conhecimento, como é o caso do pensador francês Michel Foucault e do escritor brasileiro João Ubaldo Ribeiro. De acordo com Foucault, a política consiste no conjunto das relações de poder vividas na sociedade. Ela está em toda parte, está presente em todas as relações sociais. Na família, somos geralmente orientados pela afetividade e autoridade dos pais. Na escola, pela dedicação e autoridade dos professores que ensinam e decidem sobre o nosso saber por meio de avaliações. No trabalho, os empregados se submetem à disciplina, horários e técnicas para manter ou aumentar a produtividade. No hospital, os médicos decidem sobre o que é melhor para a nossa saúde. Nas igrejas, padres e pastores orientam a vida dos fiéis. Enfim, todas as situações que vivemos envolvem relações de poder que engendram e mantêm a ordem social. Portanto, a política não se restringe à atividade de desenvolvimento no âmbito do Estado. De acordo com Ribeiro, a palavra política vem do grego polis, que significa cidade. Na polis grega, os cidadãos participavam ativamente das decisões e definiam os destinos da cidade. Aqui, o termo política está relacionado à sociedade como um todo, ao elemento de interesse público ou da coletividade. Um caso particular pode ou não caracterizar-se como um fato político, o que vai depender da dimensão tomada pelo mesmo. Ainda segundo o Ribeiro, as eleições são um ponto decisório rapidamente identificado com a política. Porém, anterior à votação, já existiu a definição dos candidatos, as disputas internas nos partidos, a propaganda político-eleitoral, as práticas com objetivos eleitorais, as representações e julgamentos dos eleitores. Neste sentido, observa-se que a política não envolve apenas discursos, promessas, eleições. Ela diz respeito à condução de nossa própria existência coletiva, com extensão sobre nossa existência individual. Isto porque as decisões políticas tomadas pelo poder institucional afetam a vida dos indivíduos um todo. Daí a importância de conhecermos o processo político e dele participarmos, pois todas as decisões dos nossos representantes no Parlamento nos atingem direta ou indiretamente. Mas não é raro encontrar alguém que considere a política como uma ocupação insuportável, só exercida por gente de mau caráter, mentirosa ou enganadora. Entretanto, é preciso lembrar que, se achamos que a política está entregue a gente ruim, um pouco ou grande parte da culpa cabe a nós, pessoas boas, que não queremos envolver-nos com essa atividade suja e incompreensível. Mas é preciso pensar que os políticos são gente como nós. Se considerarmos que eles não são dignos de confiança, que são corrompidos ou incompetentes, precisamos verificar se nossa opinião não se estende também a outras categorias da coletividade, tais como banqueiros, motoristas de táxi, médicos, estudantes, comerciantes e assim por diante. Na política, há os que se dedicam à defesa dos direitos, ao respeito à coisa pública, agindo com dedicação e transparência, mas há também os que se dedicam aos favorecimentos e confundem o espaço público com o privado. Por outro lado, quando alguém diz que não liga para a política, está naturalmente exercendo um direito que lhe é facultado pelo sistema político em que vive. Ou seja, está sendo um político conservador, que não vê necessidade de mudanças. Ele não é apolítico, como muitas vezes se costuma dizer, porque apolítico não existe. O que existe é uma indiferença, uma apatia e uma acomodação diante das questões políticas. E, no máximo, falta-lhe a consciência de seu significado e papel político. Para alguns teóricos, essa indiferença para com a política é extremamente negativa. Assim, vejamos. A indiferença é o peso morto da história, é a bala de chumbo para o inovador, é a matéria inerte em que se afogam frequentemente os entusiasmos mais esplendorosos, é o fosso que circunda a velha cidade e a defende melhor do que as mais sólidas muralhas, melhor do que o peito dos seus guerreiros, porque engole nos seus sorvedores de lama os assaltantes, os dizima e desencoraja, e, às vezes, os leva a desistir de gesta heróica, como diz o filósofo Antônio Gramsci no seu texto Os Indiferentes. Portanto, se não gostamos do comportamento dos políticos e do funcionamento do sistema político e não fazemos nada quanto a isso, estamos sendo políticos. Estamos contribuindo para a perpetuação de uma situação política indesejável e inaceitável. Por outro lado, se fazemos alguma coisa para melhorar a situação, também estamos sendo políticos, pois a única via de ação possível, neste caso, é a política. Nos alerta João Ubaldo Ribeiro. Para João Ubaldo Ribeiro, definir política como algo relacionado ao poder não é satisfatório, porque poder é algo que se exerce, que se efetua, que funciona, ou seja, é em ação que se analisa o poder. Para ele, nada está isento de poder. Outra dimensão de poder analisada é o poder local, espaço socialmente construído. Este poder não pode ser analisado de forma isolada ou mesmo ser considerado um espaço menor do poder público, mas como relação de forças, na qual se manifestam interesses diversos e que poderá ser a expressão mais geral de manifestações presentes nas estruturas globais da sociedade. No Brasil, os estudos sobre o poder local remontam à caracterização da sociedade rural. E o estudo do jurista Victor Leal Nunes, Coronelismo, Enxada e Voto, de 1975, mostra o fenômeno do coronelismo como um compromisso entre o poder público e o poder privado nos chefes políticos locais da República Velha. Para Nunes, o coronelismo caracteriza um enfraquecimento das velhas bases patrimonialistas e, de certa forma, dá início a uma forma representativa de governo com base em uma relação de compromisso na qual o voto passou a ser levado em conta. E mostra ainda a existência de uma perfeita articulação entre o rural e o urbano, entre o local e o nacional. Por outro lado, segundo Alex de Tocqueville, em sua obra Democracia na América, o processo de consolidação da democracia começa pelo fortalecimento do exercício do poder local. E é com ele que o cidadão melhor se prepara e amadurece para exercer a cidadania, o poder de escolha, de decisão e de controle nos campos estadual e nacional. Já na vertente marxista, é possível citar Manuel Castells, para quem o poder local, enquanto espaço de expressão da estrutura social, teria a necessidade de ter seu funcionamento analisado pelos elementos do sistema econômico, do sistema político, do sistema ideológico, assim como pelas combinações e práticas sociais delas decorrentes. Existe outra vertente analítica que identifica o poder local do ponto de vista da modernização da gestão, em que a noção de desenvolvimento local se realiza sem a participação dos diferentes atores sociais nos processos administrativos. Para os seus defensores, é preciso instrumentalizar tecnicamente as coletividades locais para que assumam noções atualizadas de prestação de serviços que levem em conta a mudança da qualidade de vida e a necessidade de racionalizar o consumo de bens e serviços ofertados pelos setores público e privado. Segundo o sociólogo francês Edmundo Pretzeli, existe uma tendência que relaciona descentralização administrativa com privatização de serviços públicos. Para esse teórico, o discurso da modernização, da eficiência, da qualidade total e da eficácia podem também ser utilizados como estratégia para desativar serviços públicos prestados às camadas menos favorecidas da população. Estamos vendo que a política envolve a vida dos indivíduos em todos os seus aspectos. E uma frase do pensador Nicolau Maquiavel define muito bem isso. O mundo da política não leva ao céu, mas sua ausência é o pior dos infernos. Mas como outros cientistas sociais, clássicos e contemporâneos, pensam a relação entre Estado, política e poder? Vejamos. Marx elaborou sua concepção sobre a política e o poder a partir da análise do materialismo histórico, das relações sociais de produção e da luta de classes. Ele via a divisão do trabalho e a propriedade privada como expressões sinônimas. Uma divisão que implica na contradição entre o interesse particular e o interesse coletivo. Para Marx, todas as lutas no seio do Estado são apenas formas ilusórias que encobrem as lutas de classes. E o Estado reflete as relações de propriedade e, por consequente, as diferenças de classe. Por outro lado, Marx Weber definiu o poder como a possibilidade de impor a própria vontade ao comportamento alheio. Parte do modelo teológico da ação onde um sujeito individual se propõe um objetivo e escolhe os meios apropriados para realizá-lo. Para Weber, vamos ver. O sucesso da ação consiste em provocar no mundo um estado de coisas que corresponda ao objetivo proposto. Na medida em que tal sucesso depende do comportamento de outro sujeito, deve o ator ter à sua disposição meios que induzam no outro o comportamento desejado. É essa capacidade de disposição sobre meios que permite influenciar a vontade de outrem, que Weber chama de poder. Então, para ele, o poder significa aquela probabilidade de realizar a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo em face de resistência. Contemporâneo de Marx, Althusser, assegura que nenhuma classe pode duravelmente deter o poder de Estado sem exercer simultaneamente a sua hegemonia sobre e nos aparelhos ideológicos do Estado. Mas o que são os aparelhos ideológicos do Estado? Como exemplo, Althusser cita a família, a escola, a igreja, o judiciário, os partidos políticos, os sindicatos, dentre outros. Em relação à ideologia, Althusser a define como a representação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência. Por isso que se diz comumente que a ideologia religiosa, moral, jurídica, política e etc. são concepções de mundo. Observe que para Althusser, a ideologia tem uma existência material, pois é criada e difundida por instituições que possuem uma constituição física. Por outro lado, Althusser analisa o aparelho repressivo de Estado para quem sua função é assegurar, através da força, as condições políticas para a reprodução das relações de produção capitalista. Outros autores importantes também discutiram sobre poder, como o filósofo italiano Antonio Gramsci e o sociólogo norte-americano White Mills. Para este último, toda política é uma luta pelo poder e a forma básica do poder é a violência. Concorda com Weber em sua definição de Estado como sendo o domínio do homem pelo homem baseado nos meios da violência legítima, quer dizer, supostamente legítima. Hannah Arendt, filósofo judia-alemã, ao contrário de Weber, concebe o poder como uma faculdade de alcançar um acordo quanto à ação comum, no contexto da comunicação livre de violência. Ela vê o poder como um potencial que se atualiza em ações, mas cada um se baseia no modelo de ação distinto. O modelo de ação de Arendt é o comunicativo, donde o poder resulta da capacidade humana não somente de agir ou de fazer algo, como de unir-se a outros e atuar em concordância com eles. Ela assegura que o fenômeno fundamental do poder não consiste na instrumentalização de uma vontade alheia para os próprios fins, mas na formação de uma vontade comum, numa comunicação orientada para o entendimento recíproco. Porém, se o poder não é mais concebido como potencial para a realização de fins, como ele se manifesta e para que serve? Para Arendt, o poder é um fim em si mesmo, serve para preservar a praxis da qual se originou, consolida-se em poder político através de instituições que asseguram formas de vida baseadas na fala recíproca. Nessa perspectiva, o poder manifesta-se em, vejamos, ordenamentos que garantem a liberdade política, na resistência contra as forças que ameaçam a liberdade política, tanto exterior como interiormente, naqueles atos revolucionários que fundam as novas instituições da liberdade, o que investe de poder as instituições e as leis de um país. É o apoio do povo que, por sua vez, é a continuação daquele consenso original que produziu as instituições e as leis. Todas as instituições políticas são manifestações e materializações do poder. Elas se petrificam e desagregam no momento em que a força viva do povo deixa de apoiá-las. A hipótese central de Arendt é que nenhuma liderança política pode substituir impunemente o poder pela violência. Concorda que essa esfera é o espaço de legitimação do poder, mas que só pode ser assim enquanto exprimir as estruturas de uma comunicação não deformada. O que provoca um agrupamento político é o seu potencial de poder e o que provoca a extinção das comunidades políticas é a perda de poder e, finalmente, a impotência. Portanto, onde o poder não se realiza, mas é tratado como algo a que se pode recorrer em momentos de necessidade, ele sucumbe e a história está cheia de exemplos que demonstram que nenhuma riqueza do mundo materialmente tangível pode compensar essa perda de poder. Em sua análise sobre os movimentos emancipatórios, Arendt destaca o poder da convicção comum, a desobediência em relação a instituições que perderam sua força legitimadora, a confrontação do poder gerado pela livre união dos indivíduos com os instrumentos coercitivos de um aparelho estatal violento, mas impotente, o surgimento de uma nova ordem política e a tentativa de estabilizar o novo começo, a situação revolucionária original e de perpetuar institucionalmente a gestação comunicativa do poder. Outra hipótese de Arendt é que o poder só pode surgir nas estruturas da comunicação não coercitiva, não pode ser gerado de cima, ou seja, o sistema político não pode dispor arbitrariamente sobre o poder, numa distinção nítida entre poder e violência. O poder é um bem disputado pelos grupos políticos e graças ao qual uma liderança política administrativa, mas nos dois casos este poder preexiste e não é produzido por tais grupos e lideranças. Eles precisam derivar seu poder dos produtores do poder, que é o próprio povo. Numa outra corrente analítica, a socióloga Barbara Fritag e o sociólogo Sérgio Rouanet sustentam que a história oferece provas suficientes de que a dominação política funcionou diferentemente do que é afirmado por Hannah Arendt. Argumentam que a dominação política só é duradoura quando é reconhecida como legítima. Contra ela, testemunha a experiência de que as relações sociais estabilizadas através da dominação política, somente em casos muito raros, fundam-se numa opinião em torno da qual muitos se puseram publicamente de acordo. Assim, vimos nesta aula que a política é parte constitutiva de nossa vida e se insere em todas as relações sociais, sejam micro ou macrossociais. O poder é também característico das relações sociais, ainda que mantenha diferenças nas concepções de diferentes cientistas sociais. Vamos agora ao nosso segundo tema, cidadania e espaço escolar. Como vimos em nossa primeira aula, a política integra a nossa vida e está presente em todas as nossas relações sociais. Mas como estão as relações sociais em nossa sociedade? E na escola? Como acontecem os processos de interação social? A organização e gestão do espaço escolar propiciam a participação dos alunos no ato de gerir o funcionamento da escola, nosso objetivo aqui é refletir sobre as relações sociais na sociedade contemporânea e no interior da escola contemporânea. Identificar as relações de poder na gestão do espaço escolar, discutir sobre cidadania e associá-la ao contexto da educação. Relações sociais e de poder no interior do espaço escolar. É fato que nas sociedades complexas, as relações sociais desenvolvem-se de maneira diversa daquelas encontradas na sociedade simples. Nestas últimas, os contatos acontecem face a face e possibilitam relações pessoais e diretas. Nas primeiras, a convivência enfrenta o problema da competição, gera o crescimento do individualismo, expõe nossas diferenças individuais e as desigualdades resultantes da divisão social do trabalho e da separação da sociedade em classes. Nessa nova reorientação das relações sociais, surgem redes de convívio com maior extensão geográfica e com um número superior de habitantes. Vejamos, em relação à competição, podemos afirmar, segundo Araújo, a Pudkord, que ela é um fator estruturante da ordem urbana atual e também um forte elemento gerador de instabilidade, particularidades e repulsa ao outro, sobretudo no contexto da ameaça. Ela é dinâmica e, em geral, centralizada pelo símbolo do dinheiro. Esta ação racionaliza os valores e substitui os sentimentos por interesses, em que os relacionamentos tendem a ser mais impessoais, formais e contraditórios. Neste sentido, de acordo com Weber, a socialização na cidade é baseada em códigos racionais, deixando-se as emoções para a esfera privada. Esta impessoalidade das relações da ordem, dos estímulos, gera reação de indiferença que leva ao isolamento, segundo o símbolo. Neste cenário, há uma socialização que fortalece uma vivência moral individualista e atomista, de acordo com Rodrigues. Em relação à sociabilidade na sociedade contemporânea, a professora e socióloga Shirley Daudit chama a atenção para a superficialidade nas interações sociais nas sociedades complexas, onde os indivíduos convivem com a falta de tempo, que pode ser explicada pela ampliação da jornada de trabalho e a intensidade deste na sociedade contemporânea. E pela sutil afinidade cultural que sustenta em processos de migração e desenraizamento e pela escassez de espaços públicos para as vivências coletivas. Para Rodrigues, a falta de sensibilidade com o outro fortalece o sentimento da apatia e indiferença, reduz a capacidade de intervenção na realidade imediata e cotidiana, impede processos de conscientização e senso comunitário. Vejamos. História dos três macacos sábios representando os três segredos da sabedoria. Não veja o mal, não ouça o mal, não fale o mal. História, muitas vezes, trazida para o cotidiano, para as relações humanas. E na escola, como estão as relações sociais? Segundo Bourdieu, escola é um espaço permeado de conflitos, que efetivamente se distancia do ideal democrático e apresenta, historicamente, um papel reprodutor das relações sociais e que manifesta uma cultura política, tradicionalmente patrimonialista. Essa afirmação, segundo Araújo Apud Kord, nos permite inferir que a escola vai se inserindo em uma ordem social cada vez mais individualista, que falha nas alternativas de educar para a intervenção consciente, de falta de senso comunitário e de responsabilidade com o bem público, onde o que é de todos parece ser de ninguém. A escola, sendo parte da estrutura social e um aparelho ideológico do Estado, se insere no âmbito das políticas educacionais, que tomaram forma com a intervenção dos organismos internacionais bilaterais. A professora e socióloga Fernanda Sobral sustenta que as ideias sobre educação, competitividade e cidadania vinculam-se, por um lado, ao contexto da globalização que inclui o Brasil na esfera da competição internacional e, por outro lado, ao contexto de democratização que avançou muito em termos de processo político, mas que deve avançar mais no que se refere à justiça social. Nesta análise sobre a posição da escola no contexto das relações de poder estruturantes de uma sociedade globalizada, segundo Bourdieu, é possível afirmar que uma preocupação premente é a possibilidade de oportunizar uma ascensão individual do aluno, ofertando-lhe um capital simbólico para se distinguir socialmente, servindo à manutenção da estratificação social vigente e à justificação do status social dos atores. O incentivo à competição é evidente e a valorização de símbolos e mais símbolos, como a nota ou o processo de avaliação do aluno, mobiliza as relações como que numa forte vinculação com o dinheiro. Segundo Lucínio Lima, a sociedade é também cada vez mais complexa e contraditória, permitindo intervenções diferenciadas no contexto escolar, porque a escola é um organismo dinâmico e vivo, capaz de ressignificar leis e relações pré-estabelecidas. Portanto, a realidade da escola em seu papel reprodutor das relações sociais não exclui a possibilidade de existência de uma dinâmica dialética que transcende a lógica do mercado, sobretudo na escola pública. Em relação à cidadania e educação, vejamos. Mas como entender a cidadania no contexto do espaço escolar? Que cidadania é essa que serve de referência para a educação? É preciso considerar que a formação para o exercício da cidadania como finalidade da educação ou como fundamento do ensino de sociologia prescinde de definições precisas e garantias de certas condições de operatividade. De que cidadania se fala? Documentos oficiais para o ensino médio ressaltam uma cidadania em termos de mercado, em que o agente político se transforma em agente econômico, e os cidadãos em consumidores. Nas orientações do Banco Mundial para a Educação Pública Brasileira, encontra-se o direcionamento do fluxo escolar segundo necessidades do mercado. Ou seja, a ideia fundamental é a de que os serviços de ensino deveriam ser comercializados livremente, com redução de barreiras e melhoria de acesso aos mercados. É fato que a palavra cidadania, muito mais que o seu conceito, faz parte da maioria dos discursos contemporâneos que circulam em torno da questão política, econômica e social. Muitas vezes, fala-se em cidadania de forma adjetiva, ilustrativa ou, no máximo, prospectiva, como algo a ser alcançado. O problema é o mesmo que acontece com todas as noções amplas demais. A de cidadania acabou servindo para tudo, o que é o mesmo que não ter serventia alguma. Ou seja, é algo de que muito se fala e pouco se sabe. Quando falamos em cidadania, a maior referência é o teórico Marshall, que trata desse conceito em sua forma tripartite, como conquista de direitos civis, políticos e sociais. Em sua obra clássica, Cidadania, Classe, Social e Status, Marshall desenvolveu o conceito de cidadania a partir de uma descrição cronológica, onde cada forma assume uma evolução autônoma e incorpora cada vez mais amplas camadas da população na condição de cidadão. Neste contexto, os direitos de cidadania foram agrupados em três categorias. Vejamos. Categoria civil, compreende os direitos relativos à propriedade privada e à liberdade individual. São os direitos de ir e vir, acesso universal à justiça, livre manifestação oral e escrita, liberdade religiosa e propriedade privada. Político, compreende a participação nos processos de formação e decisão sobre políticas. São os direitos de representação, como associação a partidos políticos, eleitorais, votar e ser votado. Social, compreende iniciativas que visam garantir a todos os indivíduos um padrão mínimo de bem-estar econômico e social. São os direitos de trabalho, tutela de saúde, educação, assistência social e previdência. Porém, esta cidadania defendida por Marshall aparece como uma concessão ou doação dos proprietários aos não proprietários. Uma visão harmoniosa da história da cidadania sob o capitalismo, onde não aparecem as lutas. O cidadão é um ser abstrato, criado pelo direito, expresso na norma quando diz todos são iguais perante a lei, o que pressupõe a existência de uma igualdade jurídica na sociedade que não se confirma quando analisamos a estratificação social, objeto de estudo neste modo. Ou seja, os indivíduos são desiguais perante a sociedade. Segundo Vianna, o indivíduo do extrato social mais elevado pode usufruir mais de seu direito de pensamento, de liberdade, de expressão, pelo simples fato de possuir condições materiais para isso. Numa provável disputa jurídica com o indivíduo do extrato social mais baixo, o indivíduo do extrato social mais elevado conta com o poder do dinheiro que pode gerar a contratação do melhor advogado, as melhores provas, etc. Nesta perspectiva, para Karl Marx, o cidadão só é cidadão perante o Estado, pois a cidadania é concebida quando o Estado declara os direitos do cidadão. Boa Ventura de Souza Santos reconhece que o mérito em macho está na sua articulação entre cidadania e classe social e nas consequências que dela retira para caracterizar as relações tensionais entre cidadania e capitalismo. Seu argumento é de que a concessão de direitos sociais e as instituições que o distribuíram socialmente são expressão da expansão e do aprofundamento dessa obrigação política. Significou apenas o aprofundamento da regulação em detrimento da emancipação. Ressaltamos que cidadania ativa é caracterizada por critérios de participação social e política e cidadania inativa é caracterizada pela apatia política e não atuação em canais legais e legítimos de participação, caracterizados na obra de José Murilo de Carvalho, Os Bestializados. Segundo Sobral, os direitos sociais que surgem no século XIX correspondem ao desenvolvimento das leis trabalhistas e à implantação da educação primária pública. Esta é uma questão que cabe a alguns questionamentos. Como estava a escola naquele período? O que significava lutar por uma educação pública? Vamos a alguns dados. No período imperial, entre 1808 e 1889, as autoridades provinciais não reclamavam somente da escassez de recursos financeiros e do número reduzido de professores. Reclamavam também da insuficiência de alunos nas escolas existentes e da frequência irregular. Na realidade, era um grande número de crianças sem instrução no país. Isto devido à pequena quantidade de escolas públicas e ao fato de os pais não enviarem os filhos à escola, ou por considerar o ensino dispensável ou por se julgarem encarregados de ministrá-lo. A síntese dessa precariedade era o analfabetismo. Vejamos. No recenseamento geral do Brasil, em 1872, a taxa de analfabetismo da população acima de 5 anos era de 84,25%. No segundo recenseamento, em 1890, essa taxa permaneceu quase inalterável, 82,63% de iletrados. No censo de 1900, chegou a 69,20% de iletrados em todo o país. A educação, até então, era considerada um assunto íntimo, que dizia respeito à família e não ao Estado. Mães, preceptores e professores exerciam a função de educar em suas próprias casas. A obrigatoriedade do ensino primário só começou a ser discutida na Constituição de 1891 e somente foi sancionada pela Constituição de 1934. Segundo Gomes, essa responsabilidade direta da União em matéria de educação era muito polêmica e precisou ser discutida muitas vezes ao longo da República. É fato, segundo Nozella, que se articulava um modelo de cultura como distinção social, principalmente, dada a influência que as congregações religiosas, sobretudo as femininas e francesas, tiveram na formação direta e indireta das professoras brasileiras e sua negação ao genuíno espírito republicano. Foi dessa forma que o espírito educacional das religiosas francesas ao mesmo tempo contribuiu para a criação das escolas e para a adoção de uma cultura socialmente distintiva e que atendeu perfeitamente aos objetivos das classes hegemônicas da Primeira República. Em síntese, vimos que as relações sociais nas sociedades complexas tornam-se cada vez mais competitivas e se refletem em diferentes espaços sociais como a escola. Vimos também que a cidadania liberal como um dos fundamentos da educação não dá conta de superar ou inibir essa competitividade, pois o seu pressuposto básico alia-se à concepção mercadológica. Bem, chegamos ao final da nossa aula. Sabemos que uma discussão como esta possui vários aspectos que, por questões diversas, nem sempre temos como abordá-los. Por isso mesmo, atentem para as indicações de livros, artigos e filmes no material didático de vocês, que poderão ajudá-los a ampliar e aprofundar a discussão que estabelecemos nesta aula. Aproveite e bom estudo! Aproveite e bom estudo!